A paz do Senhor, amém irmãs? Nós ainda estamos falando sobre as mulheres da Bíblia, já está se acabando e hoje eu vou falar um pouquinho sobre duas mulheres da Bíblia que se chamam Eunice e Lloyd, as mães espirituais, amém? Todo personagem da Bíblia tem um valor, eu acredito que nenhum nome foi escrito na Bíblia por acaso, tudo Deus deixou perfeito dentro de um propósito para que venhamos aprender através da palavra. E Timóteo, ele é muito conhecido por ser o discípulo de Paulo e Paulo o chamava como filho da fé, porém Timóteo, ele também teve grandes exemplos espirituais dentro da casa dele através da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, como diz aquele ditado, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher e no caso de Timóteo existiam duas grandes mulheres. que eram a sua avó e a sua mãe. Em segundo Timóteo, 1,5 vai nos dizer assim, que pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, e a tua mãe unisse, e estou certo que também há em ti. Amém? Nesse verso, Paulo reconhece a simplicidade e a pureza na forma de crer ali da avó e da mãe de Timóteo. E por isso ele era tão temente a Deus, porque ele teve quem ensinasse o caminho para ele. A primeira característica de uma mulher espiritual é a sua fé sem fingimento. Como é uma fé sem fingimento, Vânia? É aquela pessoa que age de uma forma na igreja e age da mesma forma na sua casa. As crianças, elas observam muito. Se você começar a reparar, as crianças, elas observam. E elas veem como nós somos lá fora, como nós somos na igreja e como nós somos na nossa casa. E o que você ou o que eu, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos através da nossa atitude? Será que é uma fé sem fingimento? Em 2 Timóteo também, 3,15, vai nos dizer que desde a infância, sabes as sagradas escrituras, que podem tornar-se sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo aqui também lembra que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor. Aprendendo a palavra de Deus. E talvez ali com pouco recursos, né? Porque o pastor ele já nos falou, através de um ensinamento de quinta-feira, nos falou como as mulheres eram desvalorizadas naquela época. E talvez Lloyd e Eunice nem sabiam ler ou escrever. Porque não era costume da época que a mulher fosse alfabetizada, somente o homem. E para você ver na simplicidade delas, né? Ali na humildade delas, elas conseguiram ensinar a palavra Timóteo. Elas conseguiram ensinar o caminho, elas conseguiram plantar a semente no coração de Timóteo, né? Então, assim, a gente consegue ver que muitas vezes não precisa de muito conhecimento. Claro, o conhecimento ele é muito importante. Mas o que é mais importante? Que nós seguimos o que nós falamos. Que nós sejamos exemplos dentro da nossa casa. Eu creio que Lloyd e Eunice, elas ensinaram o caminho a Timóteo. Porque aqui fala, né? Eu falo por mim. Eu tive uma avó e uma mãe que me ensinaram o caminho que eu deveria andar. Porque a palavra do Senhor já vai dizer em Provérbios 22,6. Talvez, ensine o seu filho no caminho que se deve andar. E ainda que estiver velho, não se desviará. Talvez hoje você está um pouco aflita. Porque talvez o seu filho não esteja nos caminhos do Senhor. Mas fique tranquila. Porque você ensinou o caminho. Fique tranquila. Porque você plantou a semente. E um dia ela brotará. Eu tenho como exemplo a minha vida. Eu cresci no caminho. Eu cresci na igreja. Eu cresci vendo a minha mãe indo para a igreja. Ensinando o caminho. A minha avó. E isso foi muito importante para mim. Porque eu me lembro que quando eu me desviei. Eu me lembrava do ensinamento que eu tive. Eu sempre me lembrava. Do que minha mãe me ensinou. Do que a minha avó me ensinou. Principalmente minha avó. Porque se minha avó não tivesse ensinado o caminho para a minha mãe. Minha mãe automaticamente não teria ensinado o caminho para mim. E eu me lembro quando. Tinha vezes que eu chegava de madrugada na minha casa. Nós morávamos no quintal da minha avó. E minha avó estava ali. Muitas vezes de madrugada. Na cozinha. Cantando os seus hinos da harpa. Aquele porque ele vive. Posso crer no amanhã. Aquele que me lembra muito. Minha avó é chuvas de bênção. Então eu chegava em casa. Muitas vezes. E ficava ali. Só escutando a minha avó cantar. E você acha que isso era o que? Já havia sido plantada a semente. Através dos louvores da minha avó. A semente ela foi sendo regada. E eu fui me lembrando. Do ensinamento que eu tive. E isso foi primordial para que eu voltasse aos caminhos do Senhor. Então se hoje você tem um filho. Uma filha. Não sei. Um sobrinho. Que não está nos caminhos do Senhor. Fique tranquilo. Porque você ensinou o caminho. Fique tranquilo. Porque você plantou a semente. E certamente vai brotar. Certamente vai florescer. Amém? Eu não sei como você está hoje. Talvez você não teve uma avó assim. Que te ensinasse no caminho. Talvez você não teve uma mãe. Que te ensinasse o caminho. Então hoje eu te digo. Seja uma mãe. Seja uma avó. Seja como Lóide e Onísse. Ensine o caminho. Por mais que talvez você não saiba pregar. Não saiba falar bonito. A sua vida é um testemunho de fé. A sua vida é um testemunho de fé. Sem fingimento. Hoje nós sempre falamos que nós somos a Bíblia. Que todos lêem. Então brote essa semente no coração de alguém. Brote essa semente no coração do seu filho, do seu neto. Ensine o caminho. Ah, Vânia, mas eu não tenho filhos ainda. Então seja uma mãe espiritual para alguém. Porque nada mais do que elas foram foi ser mães espirituais. Não somente mães carnais que dão ali briga, dão cajado. Não. Mães espirituais. Mães espirituais que amam. Que ensinam. Que mostram o verdadeiro caminho. Seja assim para alguém. Escolha alguém. E se pule. Traz essa pessoa como seu filho na fé. Isso nos mostra que o maior sucesso de uma mãe, que uma mãe pode ter, é ver os seus filhos na presença de Deus. Então que nós possamos aplicar a palavra nas nossas vidas. O pastor, ele tem pregado que venha o teu reino. Então vamos pregar o reino de Deus. Vamos pregar o amor. Sem julgamento, sem apontamentos. Porque muitas vezes a gente acha que está ali, né? Tentando ajudar. E muitas vezes com os nossos julgamentos, com nossos apontamentos, nós afastamos. Ao invés de trazer para perto. Então ame. Demonstre o amor de Deus através da sua vida. Amém? Porque Jesus foi na cruz por nós. Ele se entregou por nós. Para que nós fôssemos salvos. E ele se entregou por amor. Então muitas vezes o que falta na nossa vida, na nossa casa, é somente um pouquinho de amor. Vânia já fiz de tudo. Já orei. Já ensinei o caminho. Então agora, apenas ame. Amém? Que o resto é com Deus. O resto é o Espírito Santo de Deus que convence. Amém? Que Deus possa abençoar a sua tarde. Que Deus possa abençoar a sua semana. E que nós possamos ser exemplos de fé sem fingimento. Amém? Uma outra curiosidade, até que eu esqueci de falar. Eunice significa vencendo gloriosamente. E Lloyd foi um nome muito usado por grandes companhias de navegação, indicando a sua prosperidade. Amém? Que sejamos hoje um exemplo de fé, um exemplo de mães espirituais. Amém? Amém? Amém?